No colo da mãe queremos estar, em seus braços repousar A Paz de Jesus, hoje nós vamos falar sobre mais um título de Nossa Senhora, a Nossa Senhora Auxiliadora. Este título foi invocado a partir do ano de 1571, quando os turcos tinham a cristandade em suas mãos e também tinham o objetivo de dominar França e Itália e apoderar-se de Roma e da Basílica de São Pedro para transformá-la numa mesquita turca. O Papa Pio V, que tinha uma preocupação vendo essa situação, organiza uma esquadra preocupado não apenas com os cristãos, mas também com a civilização. Ele clama a intercessão da Mãe Santíssima. E os soldados preparados para essa batalha foram preparados com orações, jejum e procissões, suplicando a vitória desta batalha. E seguiram em batalha após receber a Eucaristia. Esta batalha se deu no dia 7 de outubro em Lepanto, quando o Papa, para agradecer a vitória à Nossa Senhora, institui a festa de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro. E também foi instituído na ladainha de Nossa Senhora o título Auxiliadora dos Cristãos. Também a festa de Nossa Senhora Auxiliadora se dá no dia 24 de maio, que para testar mais um fato e deixar perfeituado a intercessão de Nossa Senhora, foi instituída esta festa no dia 24 de maio, quando o Papa Pio VII, ele nega declarar inválido o matrimônio do irmão de Napoleão I, e que assim deseja também dominar Roma. E tomando, sequestrando o Papa Pio VII, que o faz sofrer várias humilhações em cativeiro. O Papa Pio VII, suplicando a Virgem Maria a sua libertação, promete que sendo liberto, faria coroação à Nossa Senhora. O Papa Pio ficou em cativeiro cinco meses, e após Napoleão I perder uma batalha, e cedendo também a opinião pública, ele assina no mesmo lugar em que o Papa Pio VII esteve preso, ele assina a sua abdicação de imperador. Temos então aí a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que está sempre vindo em nosso auxílio. Quantas manifestações que nós vemos em nossa vida, que você tem em sua vida, que é este auxílio da Nossa Mãe, a Mãe Santíssima que vem sempre nos socorrer com seu auxílio maternal. Invoquemos, confiantes, com fé, a intercessão da Virgem Maria sobre o título de Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Mara-me o teu bom, Mara-me o teu Senhor, Mara-me o teu bom, Mara-me o teu Senhor, Mara-me o teu Senhor, Oh, 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 oh.